Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Então o vídeo de hoje é sobre cabelo. Eu vou mostrar pra vocês como eu pintei meu cabelo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe, já me viu com essa nova cor de cabelo. Não sei se tá dando pra vocês perceberem, sabe? Não sei. Então hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz, qual tinta eu usei, tudinho. Então, bora lá! Então, gente, a tinta que eu usei foi essa daqui que eu já mostrei também lá no Snapchat. Assim que chegou pra mim, ela é da loja Caroline Colors, tá? De uma parceira aqui, super gente boa aqui da loja, aqui do blog. A loja dela, gente, é linda. Eu não vou ficar virando muita tinta porque eu fiz a cagada de, sem querer, quando chegou a caixinha, eu, ai, chegou minha tinta maravilhosa, não sei o que. Aí fui, cortei sem querer com o estilete. Porque, olha, eu sou deste. Enfim, mas deu pra usar, tá, a tinta. Deu pra, vai dar pra usar duas vezes. Eu usei uma e dá pra usar ainda mais uma vez, tá? Ela tem a cor, a cor dela é alumínio. Ela é uma tintura semi-permanente de uso profissional, tá bom? Ela, a corzinha dela é um roxinho, tá? E ela é tipo um gel, tá bom? E é essa cor aqui, ó. E é essa cor aqui maravilhosa. Então, gente, um fato super legal sobre essa tinta é que ela não é testada em animais, ok? Olha que coisa maravilhosa, né, gente? E o que que acontece? Ela é, assim, muito facinha de passar. Muito, muito fácil mesmo. E... E o tempo dela de pausa, de agir no cabelo, no caso, é de apenas 15 minutos. O que eu achei incrível, porque foi super rápido de passar, demorou pouquinho tempo. E ela fala aqui também, gente, que a tinta, assim que você passa, de acordo com as lavagens, de acordo com o que você tá lavando o seu cabelo, ela vai mudando a cor. E, realmente, assim que eu pintei, já faz uns dias já que eu pintei o meu cabelo, e eu senti que o meu cabelo ficou bem escuro, ficou tipo um cinza muito escuro. É, e eu adorei também, achei super diferente, até me deixou mais, assim, morena, digamos assim. É... E aí, agora, com as lavagens... É... Com as lavagens... Lavando o cabelo, já lavei o cabelo algumas vezes, e eu senti que ele já deu uma clareada, entendeu? Porém, ele continua aqui lindo, maravilhoso, intacto, e meu cabelo ainda não tá amarelo. Porque, se vocês observarem, eu vou deixar um trechinho de um vídeo, de um vídeo de semana passada, meu cabelo já tava ficando mais naquele tom bem, assim, já um pouquinho amarelo, porque eu deixei, realmente, assim que ela me enviou essa tinta, eu deixei meu cabelo... Eu não fiz matização nenhuma, com nada, vocês sabem que eu faço com violeta genciana, se vocês quiserem. E já fiz com uma outra tinta também, que eu posso deixar o link aqui pra vocês, pra vocês verem. E eu achei super legal, ela é super facinha, gente, de passar. Ela custa entre 41 e 42 reais, lá na loja da Carol tem. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, é www.carolinecolors.com.br. Vou deixar o link aqui pra vocês, lá tem outras cores lindas e maravilhosas. Só que como eu tô muito nessa vibe de, tipo, meio loiro, meio platinada, meio isso, meio aquilo, eu quis escolher, assim, essa cor, mas, gente, juro que fiquei tentada, sabe? Eu escolhi um rosa, ela é linda, maravilhosa e um azul, juro que fiquei tentada. Mas, me contive, né, e fiquei só no alumínio. Vocês vão precisar de um potinho de plástico, um pincel, a tinta, obviamente, piranhas pra prender o cabelo. Aqui nós chamamos de piranha, gente, não sei aonde vocês moram, como vocês chamam, mas aqui a gente chama de piranha, tá bom? Por causa dos dentinhos. Luvas e eu passei um creme de pentear ao redor, assim, da minha cabeça, com receio da tinta, porque ela vem dizendo que é bom você passar um protetorzinho pra não ficar, pra não causar, pra não acontecer de manchar seu rosto ou alguma coisa do tipo. Porém, eu não achei tão necessário porque a tinta não manchou outros lugares que caiu e tal, sem estar com creme. Eu simplesmente amei e eu acho que essa tinta, ela é uma tinta que você... é óbvio. Gente, deixa eu deixar bem claro aqui, como eu sempre deixo em todos os meus vídeos. Seu cabelo não vai ficar nesse tom se o seu cabelo não tiver com a base amarela, o loiro, tá? Se o seu cabelo não tiver loiro, claro, um cabelo claro, não vai pegar, tá bom? Porque vocês sabem que pra... por exemplo, essa parte preta que eu poderia até passar que ele não ia pegar, não adianta, só pegou na parte que tava clara, porque, gente, essa tinta aqui não tem água oxigenada, etc., tá bom? Descolorante, essas coisas pra abrir a sua cutícula, tá bom? Ele só vai pigmentar em cima do claro, do tom claro, ok? É... gente, eu simplesmente amei essa tinta. Ela não detonou meu cabelo em nada, tá? Não ficou... meu cabelo não ficou áspero, crespo. Ela é tipo um gelzinho e eu amei demais. É claro que o potinho dela só vem com 110ml. Pro meu cabelo vai dar pra usar umas duas vezes, porque meu cabelo tá curtinho, né? Não tá com a parte loira, tá aqui ainda, mas não, tipo, não é no meu cabelo todo. Mas eu acho super a pena, essa aqui é uma super dica pras loiras. Principalmente pra quem tem dificuldade em, tipo assim, sai do salão com o cabelo lindo e maravilhoso, platinado. No outro dia o cabelo já tá todo amarelado, alaranjado e etc. e tal. Então essa é uma dica pra você estar mantendo o seu cabelo platinado em casa, tá? E eu super indico, super aprovada. Eu amei, espero muito que vocês tenham gostado também, gente. E é isso, o vídeo de hoje é esse. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, clicar em gostei pra mim, compartilhar com todas as suas amigas e me seguirem em todas as redes sociais pra minha companhia... Pra minha companhia 24 horas por dia. Ai, eu tô com uma roceira aqui no meu narizinho. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!